Que animal lindo, né? Esse aqui é praticamente o urubuzão da Europa. Esse é o abutre grifo ou grifo euroasiático. E tanto machos como fêmeas podem chegar até 1,20m de altura, 2,80m de ponta a ponta da asa e até 10kg. E ele vive exatamente na região da Europa onde essa lenda da mitologia nasceu. Então ele já tá ali há muito mais tempo que a gente. Ele é um animal de comportamento necrófago. Ou seja, ele come tudo que é carcaça que ele encontrar. E trabalha muito parecido com o nosso urubu aqui. Fica imbando, sobrevoando grandes áreas até avistar ou farejar alguém que foi de base. E eles não são muito chegados a seres humanos, não. Aliás, animal nenhum. Tanto que esse comportamento aqui na soltura de abrir bem as asas e ficar girando é justamente pra mostrar que ele é grande e pra afugentar a galera dali.